E em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, policiais militares fizeram um parto agora de manhã. Uma gestante de nove meses em trabalho de parto acionou a polícia para ir ao hospital. Quando os PM chegaram, viram que o bebê já estava nascendo e não dava mais tempo para se deslocar. Então, ali mesmo o parto foi realizado. O pequeno Enzo nasceu saudável e a mãe passa bem.